O Lions Clube da Penha comemorou no último dia 26 os seus 50 anos de existência. Para a festa não passar em branco, alguns eventos foram promovidos. Um deles foi a Missa de Ação de Graças, celebrada na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha. Participaram da cerimônia religiosa o presidente nunziante Graziano Neto, sua esposa, e o ex-governador doutor Carlos Eduardo Vasconcelos, além de todos os membros da sua diretoria. A Missa contou também com a apresentação do coral da Igreja da Penha. Para encerrar, a família Leonística desejou muitos mais anos a essa entidade tão querida por todos.